Fabiolinha, tem brasileira estrelando o filme em Hollywood e surpreendendo. Quem é, Fabiola, a atriz que está com tudo em Hollywood? Gente, é a Tayla Ayala. Você vai falar bem de Tayla Ayala. Aleluia! Aleluia! Pode colocar. Eu gosto de ser justa. Ela está no filme do Pica-Pau. Ah, um monte de gente achou que a Tayla Ayala só faz a voz no filme. Não, ela aparece no filme. Olha lá, olha. Isso aí é o trailer do filme. Quer ver? Vai aparecer umas cenas dela. Vamos ver aí o trailer. Abre o áudio. Que bicho é esse? Que boa. Eu encontrei uma floresta. Oi, amor. O pássaro. Liga. Tá legal. Não, não, sim. Mais querido. É esse o demônio contra o... Do Brasil. Chega ao cinema. E aí, gatinha. Você vem sempre aqui? Tem impressão minha ou ela não sabe tão negócio? Com Tayla Ayala. Tá na hora de botar essa turma pra correr. Não. Não. Não era esse o combinado, ok? Daí, eu não vou usar o picture. Se eu fosse você, eu sumiria daqui antes que eu faça churrasquinho de pica-pau. E aí, galera? Lembram de mim? Aê, aê. Vamos brincar um pouquinho de pega-pega? Ele vai causar... Olha aí. Ô, Fabiola, Tayla Ayala. Você viu? E ela tá bem. Deu pra ver ali. Não, olha. Pelas poucas cenas que mostraram a Tayla Ayala, ela parece, assim, expressiva. Eu acho que ela vai fazer sucesso com esse filme aí, viu? Olha lá. Olha ela aí, olha ela aí, ó. Ela tá engraçada. Olha lá, ó. Que assim, no filme, ela e um outro ator, eles vão ser um casal que querem construir a casa deles ali no meio da mata, né? E o pica-pau, que mora lá com os outros animais, vai fazer tudo pra não deixar. Vai atrapalhar o projeto deles. O pica-pau que a gente já conhece tão bem aqui na Record, né? Que conhece tão bem, né? Poxa vida, eu não sabia que é a Tayla Ayala que vai fazer o filme do pica-pau aí. Eu acho que ela vai, pelo trailer, ela tá bem. Eu acho que ela vai arrasar nesse filme. Vamos ver. E aí, Lombardão, gostou? Você ficou surpresa? Fiquei. Fiquei surpresa, sim. Pelo que eu vi do filme, eu vou assistir o filme tranquilo. É um filme engraçadíssimo. Eu gosto do pica-pau. O pica-pau deve arrasar, zoar todo mundo ali, ó. O pessoal fala que o Lombardi lembra de um personagem do pica-pau. Vamos ver se vocês lembram quem. Ah, o Leôncio, claro. Aê, ponto pra Fabiola. O Leôncio Lombi. Ele tá bravo, ele tá bravo comigo. Agora dá uma piscadinha agora. Dá o dedinho, fica de bem. Dá o dedinho, fica de bem. Dá o dedinho dele. Dá o dedinho, Lombinho. Machina, machina. Vai, então. Vai, então. Aí, por isso que ela montou, Lombardão. É, tá quentinha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Isso aí.